Não nasci pra ensinar, nasci pra aprender e olha lá Se a minha teimosia não dizer, não vai lá Se a harmonia de prima bater, então vem cá Pra gente se conhecer e pra acabar Todo esse clima eu e você, deixa eu falar São poucas unidades no cartão, mas vai dar Desculpa essa pressa, precisamos conversar São várias novidades, tava indo te ligar Passei no baladão e os negócios vão bem Falei hoje com o classe, a fábrica tá um trem Silhão, já sabe a procedência e da onde vem Meu amigo Jerônimo trocou de trampo e tá zen O Kondi tá de boa, logo, logo ele tá vindo O gringo e o gabo, amigos, sempre são bem-vindos Dias chuvosos, nublados, pra mim tá tudo lindo Nosso trabalho é bem feito e isso tá doendo Hoje vem frio e amanhã vai fazer sol Quem sabe o tempo muda, hoje o corre foi a pé As coisas vão andando, o peixe já tá no anzol Porém cada um pesca do rio o que bem quer, fé Sabe como é cada um com sua certeza Só agradeço todo dia ter o rango na mesa O ar pra respirar e olhos pra ver a beleza O mundo é seu, Johnny's falou pra quem não cai E a verdade vai fortalecer Na correria com minha família O tempo já mudou, nem nunca mudará Tem que lutar Sabe que aqui não para por aí A travão, mas eu queria ver A verdade vai fortalecer Você vai te ver Queria dizer mais, liguei depois, cê não atendeu Correria tá demais, eu sei, melhor depois, já entendeu Falei com a tia, prima, avó, avô, neto nasceu A nova geração divina que ainda não se perdeu Família expande amigo, filho virou pai O Vina tava dizendo que a sensação é demais Bicho, a dor só nega, dor agora é um homem responsável Amigo indispensável, talento inestimável Raro feito o vinil, mas o vício dos meninos Pergunta pro Dario, pra onde nós tamo indo? País grande é o Brasil, mas o mundo é o destino Já o que passou já foi, novo ano Bem-vindo, a cabine dos sonhos Tá todo vapor, hoje com ela, amanhã quem sabe Com muito amor vem, o que alguns tem Não sabem dar o valor Deus dá asas pra quem não sabe voar, diz o Senhor Se chegar essa mensagem avisa, tá tudo bem Saudade da família e dos amigos enchem o trem Caminho a gente escolhe, quem não escolhe é refém Passado escrito, presente, constrói o futuro bem A verdade vai forçar luz, C Na correria, contra a familia O mundo tomou mais nem na tumba O que acontece você já fosse, tá tudo bem Fique multado Sabe que aqui não para por aí TemeAT Foldar Convention iiii Teme oportunado Tchau!